Eu tenho uma peru Willys 62. Ela é meio rara. É um projeto que eu e meu pai começamos faz uns 10 anos. E eu queria terminar. Infelizmente, eu não consegui fazer isso enquanto ele tava vivo. Tomara que eu deixe ele orgulhoso agora. Ih, carrinho feio. Uhum. Tá na hora de terminar essa parada, né? Passou da hora. É, pena que não deu pra terminar quando meu pai tava vivo. A gente fez bastante coisa, mas a gente nunca conseguiu terminar pra poder rodar e tal. A Willys foi projetada pra carregar peso. Ela era usada em fazendas, no exército. Mas em 46, quando lançaram essa perua, as famílias perceberam que ela era legal. Esse carro podia ser usado pra ir pra praia, pro campo, pra longas viagens, tanto faz. Eu lembro que quando a gente levou ela pra casa, tava com um sistema 4x4 zoadaço. Essa Willys 62 tava bem detonada quando eu e meu pai pegamos. Ela tava toda mexida, chegaram a usar ela como carro de arrancada. A gente teve que cortar um monte de coisa. A gente colocou um assoalho novo, um chassi novinho. Ela tá com injeção eletrônica, com transmissão Dodge. Então, ela tá prontinha pra gente rodar. Vocês foram bem longe pra um projeto caseiro. A gente montou toda a parte da frente. O chassi era de uma Dodge Dakota. A gente encurtou ele. Ela tem um sistema de injeção eletrônica moderno. Tudo que falta agora é a pintura. O plano pra essa perua, Willys, é fazer o exterior. Você e o Steve chegaram a falar sobre a cor que queriam? Não, a gente já falou disso umas vezes. Ele queria aquele verde da Chevrolet 56. E eu falei que não, tá ligado? Eu também votaria nessa. Ao invés de chamar a atenção com uma cor brilhante, a gente devia usar um tom mais escuro pra deixar animal. Um tom escuro? Um tom mais escuro. Você tá brincando, cara. Bem mais escuro. Então, nada de cores malucas. Não. Não, eu sei que ele pintava tudo bem brilhante, mas o que eu quero fazer é pintar de preto e prata. Eu e meu pai discutimos bastante sobre a cor dessa Willys. Ele queria um creme e um verde-água e eu queria preto e prata com desenho laranja. Vai ficar, animal. Vai ficar. Eu teria te dado um puxão de orelha se você deixasse essa perua parada por mais tempo. Eu sei. Ele ia ficar pistola da vida. Eu sei que ele deve estar contente agora. É, só pra saber que ela tá aqui. É. Tomara. O Steve era sensacional. Partiu o coração do Jesse não ter terminado os projetos. O Jesse era filho único, então o Steve faziam tudo juntos. Montavam carros, iam em eventos. O pai dele tava sempre aqui falando como é que a gente devia fazer as coisas, mesmo a gente sabendo como fazer. Ele era uma figura. Significa muito pra mim trabalhar nesse Willys. É uma coisa que eu e o Jesse começamos há muito tempo. O Steve era apaixonado por ela. E é muito legal a gente finalmente terminar. Queria que ele estivesse aqui pra ver. Olha só a cor que eu achei por baixo. Eu tava desmontando a porta da Willys e achei uma cor turquesa. Precisava mostrar pro Jesse. Saca só essa cor. Dentro da porta. Essa é a cor que ele queria pintar. O Nick me chamou pra me mostrar as cores que aquela perua tinha no passado. E quem diria? A que o meu pai queria era uma delas. Eu acho que ele ia achar bem louca essa cor aí. Ele provavelmente usaria essa cor. Acho que tá decidido, né? Eu acho que sim, né? É, ele ia ficar feliz. Ia curtir. Vamos usar essa, então. Mesmo querendo pintar a perua de preto e prata, depois que o Nick me mostrou a cor que ela tinha, era coincidência demais pra não usar aquela cor, né? Bem longe de prata. É mesmo. Verdade. Tem várias tonalidades diferentes de turquesa. Você pode usar um mais esverdeado. Mas vai ser totalmente diferente do que você imaginava. Uhum. Na verdade, agora eu tô até mais empolgado. Essa Willis tá ficando animal. A gente já esmerilhou tudo, a gente colocou a nossa pasta, a gente deixou tudo retinho que nem uma flecha. Tá tudo com fita e pronto pra ir pro próximo passo, que é a pintura. Eu não vejo a hora. A gente tá colocando as fitas nas janelas e em todos os buraquinhos, pra tinta não entrar e não ir onde não tem o que ir. A gente vai colocar o selante, deixar secar um pouquinho e depois a gente volta pra colocar as cores e o verniz. É uma mistura creme. Eu vou usar isso na parte interna dos painéis. Quando meu pai falava comigo sobre essa perua, a gente sempre falava do verde água da Chevrolet 56 e usar uma cor creme com branco. Então eu vou fazer do jeitinho que ele queria. Agora eu já pintei de creme. Tá bem seco já. E agora eu vou... passar essa fita. só pra colocar o verde água em cima. Essa fita... é animal. É uma fita vinílica pra fazer desenhos. Não tem muitas fitas por aí que dá pra pôr nos cantinhos e fazer curva desse jeito. Tá ligado? O jeito mais fácil de fazer uma pintura com dois tons nessa situação é escolhendo o menor painel, que são os painéis creme. Você cobre eles, usa menos material, menos fita, economiza grana e aí é só jogar outra cor por cima. Esse é sempre um processo demorado. Pintar aqui é a parte fácil. Isso é água raiz. Dilui a tinta e faz ela secar melhor. Não, Willy, estou usando uma tinta show pra pintar com dois tons. Não vai desbotar no sol e as cores brilhantes que o meu pai sempre quis vão durar pra sempre. Tá pintada com as cores que o meu pai ia amar. Sobe. Aí. Tudo que falta agora é soldar o para-choque. colocar os vidros novos e pôr os frisos laterais. Assim que a gente terminar, a gente pode descansar e ver como é que ela ficou. E aí, tá pronto? Uhum. O Steve teria gostado? É. É exatamente o que ele queria. É, combina com o tipo de pessoa que ele era e o que ele queria, né? É, é isso mesmo que ele queria. Queria te mostrar uma coisa. É meio que um toque final. O que tá pensando em fazer com isso? É uma... moeda de cinco centavos. Esse projeto era dele. Eu quero fazer uma homenagem, então vou colocar ela aqui nesse buraco. Esse níquel é de 1945, quando meu pai nasceu. E é claro que o níquel parece com o níquel. Então eu vou colocar ela na frente do Willis pra mostrar o quanto eu amo o meu pai. Acho que com certeza vai ser um toque que mais ninguém iria pensar. Só a gente vai saber, né? Uhum. Um... Então eu vou colocar ela na frente do Willis Obrigado.